Olá vocês, bom dia, boa tarde, boa noite. Estão muito bem-vindos ao canal da Ronystone Brasil. Hoje, com esse ícone, esse gigante, estou falando com João Gordo, aqui no canal da Ronystone Brasil. João, muito obrigado por aceitar participar desse bate-papo. Vou ser curto, porque eu sei que você estava cheio de coisa para fazer, agora você já está mais calminho, mas enfim, não vou tomar muito seu tempo, mas obrigado por estar aqui com a gente. Legal, valeu. João, esse é um dos primeiros vídeos que a gente está fazendo, dentro desse novo formato, em entrevistas em vídeo, etc. Eu sei que você já está habituado a esse novo momento, eu evito falar coisas como o novo normal, porque além de ser clichê, eu não sei o que significa isso, mas você tem feito entrevistas em vídeo, etc. Eu queria começar te perguntando um pouquinho disso, de entrevistas em vídeo à distância, em vídeo chamada, ou call, como os publicitários gostam de dizer, mas como a gente não gosta muito de imitar discurso de publicitário, a gente fala vídeo chamada. Mas o que você tem feito essas experiências, etc., como é que você tem, o que você tem achado, você que, quando eu fazia entrevistas, era pessoalmente, enfim, é muito diferente, é mais tranquilo, porque não precisa pegar trânsito, o que você acha? Olha, eu estou de saco cheio já. Não, e live, é muita live, cara, tá ligado? Eu fui chamar o D2 para fazer uma comigo, porque eu quero meu amigo, né? Aí ele meio que sambou, assim, saiu da fita, aí eu falei, pô, D2, vai pisar, mano? Ele é muita live, ele falou. Ele realmente tem razão, cara, é muita live. Eu, por semana, eu faço as duas minhas lives, né? Fora que eu participo, cara, e tem os panelaços também, né? Então eu fico o dia inteiro fazendo isso, praticamente, cara. Sem contar a faxina geral aqui, que enquanto a Vivi está cuidando lá das panelas, da qualidade viga, eu estou aqui cuidando dos filhos, né, cara? Mas eu me adaptei, porque tem que se adaptar, cara. O ser humano se adapta a qualquer merda, velho. Mas eu prefiro que a pessoa venha aqui em casa, é muito mais legal, cara, sabe? Muito mais legal, esses vídeos assim é de mentira. Meio mentira. Não está acontecendo, né? Mas é o que a gente consegue nesse tempo maluco, no fim das contas. Mas, assim, de fato, é muita live, né? Eu fico pensando um pouco nisso, eu faço lives no meu Instagram também. Eu fico pensando, será que as pessoas estão ainda assistindo live? Mas as lives podem levar a gente para um outro lugar, João. Pensando, por exemplo... Sim, eu tive uma iniciativa aí, graças ao pessoal do Galãs Feios, né? Que é aquela do Google, né, do YouTube, que é bem legal, saca, meu? Assim, o pessoal fica depositando uma graninha lá, tipo, Solidaridade Vegan, né? Que é a parada que a gente está fazendo solidária aí. Sim. No mundo inteiro, assim, cara. Bem interessante, cara, isso aí, cara. Mas é o que eu falei para você, cara. É muito melhor ao vivo, cara, né? Você tem o contato com a pessoa, olho no olho, né? E aí, eu estou foda, cara. Eu estou até aqui de quarentena, mano. Parece que o negócio vai longe, cara. Vai longe pra caralho, saca, meu? Eu estou de saco cheio de tudo, assim, cara. Queria estar tocando, queria estar viajando, cara, tá ligado? Eu estou parado há um ano, cara. Há um ano que eu estou parado, cara. Foda, meu. É, eu ia te perguntar disso, assim. Porque a gente viu... Eu passei por várias dessas questões, assim, com essa quarentena também, de saco cheio, de excesso de vontade de fazer mil coisas, depois parar de fazer mil coisas. Comecei a fazer yoga online, comecei a fazer, sei lá, meditação, comecei a aprender a tocar instrumento. Nada disso seguiu por muito tempo, assim. O que você, sei lá, acrescentou na tua rotina dentro desse momento que a gente está vivendo, que você acha que deve se manter para depois, quando a gente já estiver livremente saindo de casa? Ó, nesse ano que passou aí, cara, porque eu estou de... Eu peguei uma pneumonia, né, em julho do ano passado, cara. Fui para o hospital, quatro internações, saí só em outubro. De outubro para cá, até abril, né, que ia voltar minhas coisas, viajar, tudo. Eu estava fazendo fisioterapia. E quando eu ia para Portugal, ia para a Espanha, lá, tocar com ratos, entrou a porra do bagulho. Esse meio tempo, assim, cara, não tenho feito nada. A única coisa que eu acrescentei na minha porra da minha vida foi em mais uns quilos a mais, tá ligado, cara? Não consegui ler um livro. Todo livro que eu ia ler, eu tenho um milhão de livros para ler aqui, cara. Sabe que os livros legais, o Dark Side, que manda vários livros, assim, eu leio três páginas, esqueço que eu li, tenho que voltar para trás. Uma merda. Mas eu acho que é um lance nosso mesmo, assim, de... E o que eu tenho feito muito é fazendo participações em, lógico, em projetos online de bandas, né? Eu fiz uma com o pessoal lá do Asteroids Trio, que é um trio rockabino, né, que é bem legal, o cara toca abaixo de pau, toca de pé, aí eu convidei os caras para fazer um tributo de 40 anos porrada de porão com música minha. Nesse e-mail a gente lançou uma música aí, está até no YouTube, que é Direito de Fumar, que é uma letra desgraçada da época do que eu fiz para confrontar o Paulo Maluf, que tinha proibido de fumar em lugar fechado, hein? Olha só como é que era o mundo antes. Eu fiquei puto, como assim, proibido de fumar em lugar fechado, sabe, meu? E eu fiz a música, a letra é retardada, retardando como mais, mas assim, a letra é retardada, cara. E virou rockabino. E aí a gente fez o lançamento agora, vai sair no Spotify, saiu no YouTube. Eu fiz mais um projeto de grind, velho, com o cara... Sabe o Sr. Flávio? Conhece esse cara? Sim, sei, sei, total. O Sr. Flávio, ele era machista daquele Flávio Fabuloso, Oscar de Jacques, lá que é tipo um titãs lá da Sudamérica, aí, tá ligado? Esse cara ganha um bilhão de discos. Conheci o cara quando ele tocava junto com Andreas Kisser, naquele Dela Tierra, né? E o cara é uma gente fina, cara. E o cara é vegan, tiozão, de minha idade, cara. E aí o cara me convidou pra tocar na banda dele, que é ele e os dois filhos dele. Ele, um toca guitarra, o outro toca bateria, ele toca baixo, tá ligado? Aí ele falou, chama Sotana, a porra da banda. Falei, caralho, cara. Deve ser o maior escasinho, né? Deve ser o maior legal. Cara, é um grind, velho. Alucinante, tá ligado? Vegano, assim, cara. Uma pancadaria. Eu fiquei de boca aberta. Falei, caralho, cara. Os filhos, os filhos... Caralho. E aí eu fiz a letra em espanhol, metade da letra. Também fiz o lançamento no Spotify, também na América Latina. Aí foi muito engraçado isso aí, cara. Tenho mais dois projetos, cara. Mais dois projetos. Um é com o Antônio, do Corzios, a guitarra do Corzios. Falou? Eu acho que é ele na guitarra. O Alex do Crisio no baixo. E mais um baterista aí, que eu não lembro o nome. Um cara aí que ele conhece aí, que é um death metal monstro, assim, com as letras satânicas. E o outro projeto, eu acho que é eu, a Prica das Nervosa, o Moisés do Crisio, um cara daquele entombe de um brasileiro no baixo. E eu acho que o Igor do Cavaleiro na bateria, que é outra pancada, assim, metal que eu tenho que fazer até a noite, cara. Muita coisa, cara. E em Portugal, lancei lá também um vídeo lá com um amigo nosso, lá do Simbiose, cara. E não para de enxergar isso aí. Em vez de trabalhar com o Rato de Porão, cara, que eu tinha que estar fazendo um disco, né, meu? A gente não consegue se encontrar e eu fico fazendo música por dentro. Mais ou menos isso. Mas vocês conseguem... Vocês conseguiram se adaptar a esse universo digital, assim, pro Rato? Não, o Rato não. O Rato, tem assim, eu, o Jão, o Boca e o Juninho, tá ligado? A gente é meio tosco, a gente gosta da internet. A gente, no século passado, minha banda vai fazer 40 anos agora, no Kiko. 40, é. É, então, mas a gente tava afim de fazer uma live, mas estão pedindo ajuda aí pros os povos pra ajudar, sabe, meu? Mas, assim, a gente só se comunica por internet, cara. Agora, fazer mesmo essas paradas que o povo tá fazendo aí, de fazer lives, de fazer gravações, cada um na sua casa, a gente não tem equipamento pra isso, cara. É, saquei. No fim das contas, o que eu curto... Porque o Rato de Porão, quando começou, inclusive, vocês também não tinham muita parada. Muita parada. E é isso que eu tava pensando, assim, de colocar a caixa de ovo no estúdio. No estúdio, não, né? No... Na garagem, no quarto, sei lá onde vocês... Qual era o... A gente chegou lá na Vila Piauí, cara. Era um moninho de ladrão, aquela porra lá, cara. Então. O Podraço também. A gente tinha equipamento, né? Nessa época aí, até que... Sim. Mas no começo não tinha, cara. Tinha duas baquetas, eu acho, cara. Sabe, até o baixo. Uma guitarra lá, né? Não tem isso, uma guitarra. Mas no começo não foi foda, velho. Os caras chegaram até a assaltar a loja de disco pra ter equipamento, cara. Era muito foda no começo, cara. Que doideira. Aliás, eu tô com dois discos aqui do Rato. Deixa eu mostrar aqui. É que a luz não vai ficar boa. É, esse aí é de 87. É o terceiro disco. Esse é o terceiro. E esse aqui é de 89, né? 89. Esse aí foi pela Eldorado e pela Roadrunner. Foi gravado em Berlim. Ficou o produtor fodão do metal, Harry Jones. E é um outro disco foda, cara. Acho que é o grande disco nosso, cara. Grande sacada. Brasil. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele de volta aqui, ao vivo. Embora a gente não esteja ao vivo. Sem que eu passe... Bom, eu consegui estragar meu cenário, João. Parabéns aí pra mim mesmo. Não, tira. Ah, não. Ufa. Ficou. A parada. Ficou. Muito bem. Fica aí a lembrança. Vamos fazer 40 anos, né? Eu falo que esse disco Brasil aí, ele é genial por causa que foi da época do Fundo da Lata, né? Sim. Por isso que ele foi genial. Ficamos tudo... Mas a história é... Eu lembro que quando saíram esses relançamentos, saíram entrevistas, etc. E as pessoas falavam muito a respeito de como o Rato de Porão é... E esses álbuns, enfim, eles eram atuais. Isso era 2017, 2019. A gente tá em 2020 e continua atual. Na verdade, eu acho que o que me fez muito pensar que banda boa é aquela banda que permanece atual, não importa o tempo em que ela existiu, assim, saca? Desde Ratos a, sei lá, Beatles, outras bandas que a gente ouve o tempo todo, sabe? Não é que, sei lá, eu acho o som nosso até meio datado, tá ligado? Porque é aquilo ali, cara, crossover. Lógico que tem influência de tudo que é estilo, né? Porque, sabe, tem influência de anos 90 pra caralho. É muito... Eu não conheço uma banda igual o Rato aí na cena que a gente frequenta aí, tá ligado? Com esse estilo, esse estilo é o nosso que é um... Mistura de Slayer com os Terminóis de Terror, mas um pouco alternativo, sabe? Mistura com rap, mistura com grunge, mistura com tudo meio misturado, assim, cara. E cada disco é uma história também, né, cara? Cada disco que você pega um disco, é como eu faço as letras do meu redor, ou como eu me sinto na época, ou da bagulho político rolando, cara. Então tem sempre uma história daquele momento, cara. O último nosso aí, que é o Século Sinistro, você fala caralho, cara. Ele já fala um monte de coisa, assim, que tá acontecendo até hoje. Foi feito em 2013, 2014, quando tava ali o começo dessa balbúrdia toda. Os caras tavam quebrando tudo por causa de dois reais de, sei lá, vinte centavos, sei lá, de ônibus, sabe? É. Então tem sempre essa visão. E é assim, não muda, né, meu? Enquanto não mudar a lei, não mudar a Constituição, não tem uma desgraça desgraçada de morrer um monte de gente que já tá acontecendo isso, cara. Mas, cara, brasileiro é foda, velho. O lugar, viu, cara? Esse aqui, nossa, aqui, cara. O que tá acontecendo hoje aqui é completamente surreal, cara. Ninguém previu o negócio tão louco que tá acontecendo, cara, nesse futuro nosso bizarro de... Tá foda, né? Bem bizarro. Mas o lance do do it yourself, assim, do faça você mesmo, do punk e tal, ele te ensinou alguma coisa pra esses... Ele conseguiu te preparar pra esses tempos de isolamento social quarentena ou nada era possível preparar a gente pra esse 2020 tão maluco? Cara, meu, tem gente que se fodeu muito, né, meu? Muito mais que a gente, cara, tá ligado? Muito mais que eu e a família aqui, cara, tá ligado? Sabe? Tem gente que ficou na miséria, cara. Sabe? Tem gente da música aí, muito... O cara que trabalha com o road, né? A arte aí dá maior emprego pra todo mundo, cara. Nem que ficou na miséria, cara. Muito triste. Sem contar aí na rua também, aí. O pessoal tá... Eu nunca vi tanto morador de rua na minha vida, velho. Sabe? Tanto lugar alugando. Tanto lugar falido, cara. Meio que acabou o Brasil, assim, cara. Vai virar, tipo... Aquele de volta pro futuro, lá, quando o bife toma conta da city. Caraca. E fica umas bolas e fêmeas rodando, assim, os caras quebrando garrafas na rua, assim. Mota treta, amazônia. Só nazista pra tudo que é lado. Preto com suácio, sacanando no jaco. Cara, os mamelucos, white power, cara. O bagulho é louco. Só o Brasil mesmo, cara. Que final triste, cara. É. Pois é. Ou não é um final, ou não é um final. Acho que é um começo de algo. Pois é. Tomara que, sei lá, um começo de algo bom, eventualmente. É... Assistir a De Volta pro Futuro, esses dias, inclusive. Melhor de filme. Sabe que... Quando... Teve um dia, acho que foi em 2015. Foi o dia que o Marty McFly visitou o futuro. Enfim, teve um dia desses aí, que faz uns anos. Que era o dia em que o Marty McFly estava no futuro e tal, né? E daí, bem nesse dia, eu tinha uma... Eu não lembro quando foi, mas o Lucas, que está ouvindo e vai editar, ele vai colocar ali a data no vídeo. Eu fui entrevistar Demi Lovato, acredite. E daí, eu não estava muito afim de fazer essa entrevista. Eu queria mais é falar sobre De Volta pro Futuro. Então, o que eu fiz? Eu adaptei a minha entrevista inteira pra falar sobre De Volta pro Futuro. E aí, eu tinha essas entrevistas com um gringo. Você tem, tipo, 10 minutos no hotel com ele, assim. Você não tem tempo de falar mais nada. Cheguei lá, comecei falando assim. Pô, hoje é o dia do De Volta pro Futuro, não sei o que. Ela falou, não assisti. Não. Não assisti. E derrubou a minha pauta. Então, assim, eu tenho um sentimento triste. Toda a minha pauta. De melda. Era muito nova, menina. Porque era o único dia da história que você podia fazer tudo a respeito de De Volta pro Futuro. Qualquer pauta. Se fosse de cinema, de TV, de culinária. Qualquer coisa, você podia trazer um De Volta pro Futuro aí. É, foi um dos filmes da minha vida, cara. Foi muito legal ver aquele cinema, cara. Acompanhar os três filmes ainda. Foi muito louco, velho. Foi muito bem bolado na época também. Foi mó. Foi demais, cara. Adorei. Pois é. Parece que o ano que... Que em 2022, cara, já é o ano do Storyland Green, hein. Sabe do Storyland Green? Sim. 2022 agora, cara. O povo comendo gente reciclada ali em latinha. Quer dizer, o futuro de De Volta pro Futuro tava um pouquinho melhor, assim. Eu só tô triste que ninguém inventou o hoverboard ainda. Essa é a verdade. É. É. Mas tem uns negócios aí, né, meu? Cara, eu acho que tem. Mas eu já vi uns vídeos e daí depois eu descobri que era tudo piada da internet. O Tony Hawk, o skatista, participou de um vídeo. Eu falei, caralho, existe de verdade o hoverboard. Mas era mentira. Era mentira, velho. Cara, é. Vivemos a época da mentira, cara. A minha mentira venceu, velho. Tudo é mentira. Tudo é mentira. Foda. Isso é verdade. João, vocês estão fazendo o lance da Solidariedade Vegan, né? Eu tô pra te perguntar isso também. Há quanto tempo vocês começaram esse projeto, assim? Como é que tem saído com vocês aí, essas entregas? Enfim, como é que tem sido? Vocês viram e tem 100 dias, né? A gente já vendeu, não. A gente já doou mais 16 mil marmitas em 100 dias. Caraca. É, isso foi uma... Sabe, meu? Foi a minha mulher, cara. Ela tava aí no dia que fechou, né? Foi a quarentena. Ela tinha, assim, uma sobra de coxinha de jaca, né? Que a gente já tem algum lugar vegano aí. Ela levou ali no glicério, embaixo da ponte ali, cara. E tava mó. Eu tava passando fome, sabe, meu? E ela voltou pra casa toda emocionada, porque não tinha coxinha pra todo mundo, né? E aí ela chorou pra caralho, cara. E aí resolvemos fazer isso, cara. Aí colocamos o nome de Solidariedade Viga e começamos com o dinheiro no nosso bolso. Primeiro dia ela fez 76 marmitas, cara. E foi levar nesse mesmo lugar aí. Aí, no segundo dia, a gente já colocou a vaquinha, né? Pra ajudar. O pessoal foi ajudando. E cresceu. E tá grande, cara, o negócio assim, cara, né? A gente tá quase 300 marmitas por dia, cara. E tudo não é pra aparecer, tá ligado? É porque é o que nos resta a fazer, cara. Sabe? É o que nos resta a fazer, cara. Nessa época aqui que os perversos estão no poder, cara. Sabe? Com a perversidade. O nego quer que esse povo morra. Aquela loira lá, aquela mulher lá, aquela bia, um xarope lá, aquela perua loira lá. Falou, meu, não é legal dar marmita, né? Pra eles, cara. A gente dá porque é o que nos resta, cara. Sabe? Foda-se esse povo aí no gente, cara. Sim. Foda-se. Coloquei... Vou colocar, na verdade, o link da vaquinha lá nos comentários. Então, se você estiver assistindo esse vídeo e quiser ajudar, faça isso. O link vai estar ali pra vocês conseguirem fazer essa doação, etc. E ajudar. O Solidariedade Vegan... E se a pessoa quiser mais complexa, tem, né? É só ir lá no Instagram. Arroba Solidariedade Vegan. Tá tudo lá, cara. Conta, Paypal, etc, etc. É muito bom. É importante, cara. Porque, de alguma forma, quando eu tava falando a respeito de... Em algum momento aqui nesse papo, eu tava falando sobre a gente estar em casa, etc. Claro, é dentro de um privilégio que a gente tem de poder estar em casa, assim, né? O privilégio que a gente tem de poder continuar trampando, de alguma forma, etc. Tem muita gente que não tem essa possibilidade. E acho que ficou ainda muito mais... Ih, travou, João. O que é? Você travou. Muito mais o que? Voltou. Travou? É, mas você voltou já. Eu não sei o que eu faço agora. Se eu começo a pergunta de novo, eu vou começar pra caso... Comece de novo, mais de novo, velho. É, vamos lá. É... Eu já nem lembro qual era a pergunta, mas tudo bem, a gente improvisa. O que dá pra fazer? Você faz entrevista, João, com... Você tem as perguntas anotadas em algum lugar? Porque eu meio que desisti de anotar a pergunta e agora eu, às vezes, fico meio perdido. Não, mas o legal, você sabe o que você faz, cara? Você coloca uns ícones, assim, cara, com um asterisco, assim, ó. Por exemplo, a palavra, a palavra chave, assim, cara. Aí você lembra e faz a pergunta na sua cabeça. Eu, como eu falo gíria, eu me foda, cara. Então, eu faço do meu jeito a pergunta, assim, cara. Pois é, eu meio que vou escrevendo umas palavras, assim, eu deixo do lado, mas quando eu vejo, eu já nem lembro direito o que eu queria dizer com cada palavra. Mas a gente tava falando sobre solidariedade e eu tava explicando que quando eu falei a respeito de a gente ficar em casa, é muito dentro de um privilégio que a gente tem, que é enorme, de ter a possibilidade de, pelo menos no meu caso, de continuar trampando no meu caso, de não precisar sair, de estar, então, minimamente protegido, de só precisar ir no mercado e tal. Mas tem uma coisa que me parece que ampliou um pouco, ampliou um pouco não, ampliou a desigualdade social no país, assim, quando a gente vê que existem aquelas pessoas que podem ficar em casa e as pessoas que não podem. E as pessoas que não podem são as pessoas que estão mais sendo afetadas por esse vírus, sabe? Eu acho isso tão agressivo e problemático, sabe? Olha lá, cara, você vê aí, saca, os povos tão trampando, cara, saca, meu? E tem gente que mora, assim, dez pessoas, cara, num cubículo, velho. Sim. Eu vi um cara uma vez, assim, o cara, ele tava com gripe e tal, com sintoma, ele ficava na laje. Ele não podia ficar dentro de casa porque dentro de casa tinha avô, avó de 80 anos, irmão, primo, uma galera morando junto, assim, cara. E o cara na laje sentando na cadeira, assim, cara. No celular, assim. Sim. Imagina, mas eu... Todo mundo é assim, quase, cara, saca, meu? Eu tenho o privilégio de ter umas casas grandes e tal. É foda, cara. Sim, total. E, João, Ratos faria 40 anos, quer dizer, faz 40 anos em breve, 2021, é isso, né? É, a banda foi montada em novembro de 81. É. Com o João, que é o cara que toca a guitarra, né? É hoje. Ele é o mesmo fundador. A gente tem ali um ano e alguns meses, até os 40 anos chegar exatamente. Embora você tenha entrado um pouquinho depois, mas a banda fazendo 40 anos. Vocês conseguem ter planos a respeito de 40 anos de banda dentro dessa situação? Ou os planos meio que foram por água abaixo mesmo e vamos começar... Uai, eu tô fazendo esse vinil aí, né? Que é um contributo. Ia fazer um bagulho que eu ia convidar todos os... Eu sou amigo, tudo que é rapper, que você imagina, né, cara? Os rappers dos meus amigos. Eu dei do Mano Brown, até Rap New, Desregres, E.O., D2, todo amigo meu. E aí eu ia pedir pra cada um fazer uma versão do Rato de Porão, né? Pra fazer também um contributo de rap nacional. Só que eu comecei com o Ganja e tá meio enrolado essa história aí. Não sei se vai dar pra fazer, porque muita gente morre. Ih, foda, cara. Tinha que fazer um disco, mas cadê esse trombar, cara? Tá ligado? Um era em Santos, outro não sei aonde. Até todo dia agora ficar de máscara aqui e tal. Eu tocando bateria e o Jão, cara. Mas também o Jão tá meio mal enrolado, cara. Sabe? Então, show. A gente não sabe se vai ter show ano que vem, cara. É. Né? Eu tava até falando com o cara do festival lá da República Checa, que é o meu amigo lá do Biscine Stream. A gente fazia um show de 40 anos lá. Eu falei, não, agora vamos por vocês, tal, não sei o quê. Aí fui falar com os caras, e eles falaram, já, Ih, meu, você vai conseguir, gordo? Você tá, meu, sabe? Eu já tive que cancelar um monte de turnê aí por causa de um problema de saúde, né? Sim. E aí fica o pessoal, fica meio, né? Fica meio queimado, assim, cara. Porque faz trampa, faz a turnê, aí eu tenho alguma coisa horrível e tenho que cancelar. Aí é foda. Aí eu não sei. Então a gente não tem plano nenhum. Pelo menos a banda não acabou ainda, né? Nós lançamos merchandising e tal. Mas vai que vai, cara. Eu não sei como é que vai ser minha saúde, né? Como é que tá fazendo daqui a um ano. Como é que vai tá, velho? Tá foda. Sim. Depois a pneumonia aí vira um calhambéque, velho, cara. Que isso, cara. Mas a gente vai se cuidando. Ô, João, uma última pergunta, se eu puder. Me diz aí, qual foi o disco que mudou sua vida? O disco que mudou minha vida? Pode ter sido o Destroyer do Kiss. Que é de 76, cara, assim, nesse disco, cara. Mas o disco que mudou minha vida mesmo foi a revista pop Apresenta o Punk Rock. Nos anos 70 tinha a revista pop. Sim. E a revista pop lançou um disco. Que foi uma coletânea de uns 4 ou 5 singles de bandas foda. Puta coletânea foda, assim, cara. Ele lançou isso aí em 77. E foi quando eu conheci o Punk Rock, cara. Me mudou a minha vida. Porque eu gostava de rock. Rock pauleira, gostava de Led Zeppelin. Gostava de Black Sabbath, gostava de Rush. Eu não gosto hoje em dia, né? Mas naquela época, assim, quando eu conheci o Ramones, velho. Ramones, cara, assim, acabou. Acabou tudo. Acabou tudo, velho. Acabou família, acabou governo, acabou... Vai tomar no cu todo mundo. Foda-se. Virei Punk. Foi foda, cara. Muito foda. Genial, João. Muito bom. E essa foi a entrevista com o João Gordo. Entrevista a Rony Stone. Deixem seu like, assinem o canal e ativem o sininho para receberem novidades aqui no canal. Belezinha? João, muitíssimo obrigado por participar, meu velho. Foi demais. É isso aí. Agradeço a todos aí. Um abraço para todos. Que saímos dessa numa boa. Sairemos. Sairemos. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau.